No dia 23 de janeiro, Dom José Cordeiro, que presidiu durante a última década a Diocese de Bragança Miranda, foi homenageado na Igreja Matriz de Alfanga da Fé pela sua nomeação a Arcebispo de Braga. É, sem dúvida alguma, um tempo de grande felicidade e de grande orgulho para os alfandeguenses, em que vemos o segundo alfandeguense, o segundo filho desta terra, ser nomeado para um importante, tão importante ministério pastoral como é o Arquidiocese de Braga, com este título de Arcebispo Metropolitano de Braga e primário das Espanhas. Ainda por cima, num tempo em que há bem pouco, assinalamos e lembramos o primeiro alfandeguense que foi Arcebispo de Braga, Dom José Joaquim de Azevedo de Moura, e num tempo em que, de facto, lembramos este primeiro alfandeguense, de facto, somos abençoados com esta nova nomeação e é, de facto, um fator de grande orgulho para nós. Dom José fez um trabalho, tem feito um trabalho extraordinário à frente da Diocese de Bragança Miranda e é um homem que vai, certamente, fazer um bom trabalho também e continuar o seu ministério, o seu trabalho na Igreja Católica, dando, continuando a dar orgulho aos alfandeguenses, mas, neste caso, aos cristãos, de forma geral, e é essa, de facto, a certeza que nós temos. Embora não sendo ele autóctone daqui, mas fez a sua infância e a sua caminhada, quer na fé, quer na sua vida comunitária e cívica, nestas terras que também são dele. E trata-se de uma justa memória e de justa gratidão. O bem faz sempre bem e, quando é bem feito, a melhor faz. E é importante também criar uma cultura de gratidão e de memória, não só na comunidade, mas toda a comunidade civil de alfandeguense da fé. Por vezes, neste ambiente que nos rodeia, numa cultura de tanto medo, de tanta dor, de tanta morte, de tanto sofrimento, faz bem recordar a vida. Por isso, temos hoje a ocasião também da benção das grávidas. Eles são um farol de vida e de esperança para esta comunidade tão envelhecida, com uma demografia tão pequena. E também, com esta assolução de Dom José, queremos agradecer o dom daquele que também é membro da comunidade. Como dizia muito bem o Sr. Presidente da Câmara, é um novo embaixador das terras da Alfândega. Quando recebi a nomeação e na mensagem que dirigí, tanto a Arquidiocese de Braga como a Diocese de Bragança Miranda, disse que era com fé humilde. E isso também sublinha as origens de Alfândega da Fé, mas sobretudo da atitude. É com humildade, confiança e, ao mesmo tempo, coragem e esperança que aceito este desafio e esta confiança do Papa Francisco e da Igreja para esta nova missão. A nossa atitude é de serviço e a missão exige também, tantas vezes, partir ou sairmos de nós próprios, ir ao encontro dos outros e na fidelidade ao Evangelho e na fidelidade ao bem comum e no contributo positivo que cada um de nós é chamado a realizar na construção de uma sociedade mais justa, mais verdadeira, onde possamos viver com maior serenidade e paz e cultivar a cultura do encontro, da fraternidade e da amizade social. Esta é já a segunda vez que um alfandeguense é designado para tão prestigiado o cargo eclesiástico. Em 1855, Dom José de Azevedo e Moura, também alfandeguense, foi conduzido à Arquidiocese de Braga. Obrigada.